O problema dos anônimos, dos excluídos, na sociedade brasileira, na América Latina, é uma realidade. Esses problemas como causa estão diretamente vinculados à empregabilidade, que, de alguma forma, trazem consequências para a exclusão social do que nós iremos ter como fundo de discussões. A universidade, com sua importância, com sua seriedade na pesquisa, no ensino, na extensão, buscando colaborar. Em alguns momentos, na prática, queremos desenvolver nas discussões, nas soluções que nós iremos apresentar neste evento. E esses problemas todos de direitos humanos que viemos enfrentando, e estamos enfrentando, e ainda vamos enfrentar um bom tempo, ele passa por essa característica da amorosidade. A ausência de amorosidade no ser humano, esse processo de afetividade, ele leva a uma situação de abandono. E a gente demonstra essa nossa preocupação, que está sendo refletida pelo PROEALC, dentro do Centro de Ciências Sociais dessa universidade, essa preocupação, que é o cuidado como valor jurídico, que estendemos a todos e convocamos a todos a participar conosco, para que a gente tenha uma transmutação desses valores que são tão importantes. que vocês possam estar contribuindo dentro desse tema, com resultados, com debates, com discussões que possam levar a um processo de fortalecimento dessas questões, que tem tantas leis que estão só nos papéis, e que os seres humanos estão aí relegados, não estão alcançando essas leis. Não basta escrever nos papéis, a gente tem que estar vivenciando, tem que estar vivendo isso. Em nome do professor Paulo Março, diretor do Centro de Produção da UERJ, Eu gostaria de parabenizar o Centro de Ciências Sociais, por a importância desse evento, e dizer que nos sentimos honrados em poder participar aqui, hoje, nesta noite, da abertura deste seminário. A equipe do PROEAL, que é do Centro de Ciências Sociais, resolveu encarar esse seminário, não apenas como um mero evento, mas como um desafio que não foi imposto numa conjuntura totalmente adversa. Nesse sentido, o papel da UERJ, da Universidade Pública, é central na convocação do debate, que hoje fazemos através desse seminário. Uma rampa pode cair numa universidade, sobretudo num momento de tamanho abandono, mas a arma crítica comprometida com a mudança não pode cair jamais. Eu gostaria, desde já, de parabenizar a todos nós que nos esforçamos, porque quem discute direitos humanos não é apenas um mandarim da universidade, é um militante da causa. E cada vez mais esse número de militantes dentro da universidade se reduz. Então, esse seminário é um momento privilegiado do exercício da indignação, do nosso compromisso com a transformação social e do nosso compromisso com a América Latina. Sejam todos bem-vindos a essa universidade pública e que tenhamos um excelente seminário. Muito obrigada a todos e todas. A América Latina é, não por acaso, uma temática de esquerda. A direita, quando toca no assunto, é para tentar descaracterizar a ideia que a América Latina exista, como se a diversidade latino-americana fosse alguma coisa que tirasse a sua unidade fundamental. Na verdade, o que eles querem esconder é que a realidade histórica da América Latina, por si só, é uma condenação do colonialismo e do capitalismo. Nós nascemos historicamente, entre aspas, ou fomos incorporados à história do Ocidente através das duas maiores chacinas da história da humanidade. A chacina das populações indígenas e a escravidão. O capitalismo chegou no continente jorrando sangue e mostrou ao que vinha. Nesse mecanismo é que foram produzidos os temas que estão centrais nesse seminário, particularmente pobreza, miséria, desigualdade, expropriação de direitos. É por essa razão que é incômodo para a direita refletir ou aceitar a temática latino-americana, nos pensar como continente. Até porque a periodização da nossa história foi dada de fora para dentro. Foi dada a partir do ciclo de exploração colonial, depois da nossa incorporação à hegemonia do poderio imperial inglês e, posteriormente, norte-americano. A grande tragédia social do continente é essa. A multiplicação de novas gerações de forças de trabalho, que trabalham, sim, vivem no trabalho, mas vivem sem capacidade de organização, sem capacidade de apelo a estruturas jurídicas que possuem defender os seus direitos. O tema da desigualdade social, o tema da miséria e da pobreza, é o tema fundamental da mata da população, fundamental do país, é o peso fundamental do Brasil, que nos faz até agora continuar a ser o país mais injusto do mundo, com a pior distribuição de renda do mundo, e é o tema central da América Latina, que é o continente mais injusto do mundo. A democracia latino-americana envelheceu precocemente porque ela não teve uma alma social. Houve o restabelecimento nos países que houve ditadura de normas tradicionais, clássicas, de liberalismo político, mas não houve políticas sociais, ao contrário, esse liberalismo político se transformou rapidamente na carcaça do neoliberalismo como políticas econômicas fundamentais, do modelo hegemônico neoliberal. Isso é que levou ao envelhecimento, ao apodrecimento, à deslegitimação desses governos, que levou a que na América Latina, nos últimos anos, mais de 10 presidentes fossem derrubados, não por golpe militar, mas por perda de legitimidade e pressionados por movimentos sociais, que se rebelavam contra suas políticas. Então, esse é o tema central da América Latina e do Brasil, o tema da pobreza, o tema da desigualdade, o tema das políticas de superação. Um mundo pós-neoliberal tem que ter no seu centro a prioridade das políticas sociais. Então, tem que se enfrentar, não apenas com chavões clássicos, mas quais são as políticas sociais de gestão e de superação da pobreza, da miséria, da desigualdade, da exclusão social. Democracia é o governo popular. Governo popular, não só por o homem que governa ou a mulher que governa, mas também por quem são os beneficiários das políticas públicas desses governos. Se tomamos então essas definições, o que vamos saber é que, na realidade, o que a América Latina teve, depois da caída dos governos dictatoriales, tanto no Brasil como na Argentina e no Chile, não foram democracias, foram governos post-dictatoriales, mas de nenhuma maneira se ajustam a a definição rigurosa do que a democracia realmente é. E eu acho que nós, se queremos alentar o pensamento crítico, esta foi a tarea fundamental de uma série de centros de ciências sociais em Brasil e na América Latina, temos muito poucos governos democráticos na América Latina, muito poucos governos que mereçam esse nome. Aí, então, é um problema primeiro, que é dizer, bom, mas por quê? Esse é um problema só de América Latina ou não? Bom, primeiro digo, não é só um problema de América Latina. Tomem vocês o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos se presenta, ante todos nós, como a primeira democracia e a mais completa democracia do mundo. Agora, se nós tomamos em conta alguns critérios derivados de estas distinciones hechas por Aristóteles ou Platão ou Lincoln, dificilmente poderíamos considerar a os Estados Unidos como uma democracia. Pensem vocês, por exemplo, que um dos rasgos fundamentais de um governo democrático é que tenha uma igualdade entre as condições de vida dos dirigentes e dos dirigidos, que, como viven os governantes, não seja muito diferente da forma de como viven os governados. Em quantos países da América Latina se verifica esta proximidade entre os dirigentes e os governados? Digo, países como a Argentina, México, verdade, os dirigentes políticos se convirtieron em millonarios na democracia e viven como marajás. Tomem, por exemplo, o caso de Chile, que se pone sempre como modelo. Emir dizia muito bem que o Brasil é campeão mundial da desigualdade a nível internacional, mas quem está disputando muito de cerca esse título é Chile. E Chile, há 25 anos atrás, era, junto com Uruguai, Costa Rica e Argentina, um dos três países mais igualitários da América Latina. Então, como se explica? Há um milagro econômico chileno, mediante o qual a sociedade se torna cada vez mais injusta, cada vez mais desigual, a diferença entre pobres e ricos se faz tão grande que hoje Chile se aproxima a Brasil e está compitindo com Guatemala e Honduras a ver qual dos três é mais desigual, amenazando o liderazgo de Brasil em esta matéria. Se pode chamar democrático a um governo que gera desigualdade em um contexto, além de expansão econômica? A democracia implica um mecanismo de seleção de os dirigentes que se pode dar tanto em um sistema de partido único como em um sistema de partido múltiplo, mas exige muitas coisas mais. A democracia exige uma política social que dignifique a população, que dignifique ao cidadão, que lhe dê satisfactores materiales e espirituales, que elevem sua condição intelectual, que elevem sua condição moral. E isso é o que está em falta na América Latina. Os dados sobre a morte violenta de adolescentes no Rio de Janeiro e no Brasil atestam uma realidade aterradora. Nos últimos dez anos foram assassinados cerca de 30 mil jovens apenas no Rio de Janeiro. A cada ano, somente pelo artifício dos autos de resistência, a polícia mata cerca de mil jovens no Rio de Janeiro anualmente. A partir de 94, ano-chave para a implantação e aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, percebe-se uma progressão geométrica na criminalização, encarceramento e extermínio da juventude popular brasileira. Estaríamos diante de um colossal felicídio. O aumento da violência e dos investimentos para combatê-la, entre aspas, junto à construção do dogma da pena para a solução da conflitividade social, demonstram que, na verdade, este é exatamente o projeto para a juventude, prisão ou vala, segundo a estarrecedora declaração do prefeito do Rio ao referir seu comércio varejista de drogas numa conjuntura eleitoral. A direita até morde, no Leblon teve até canibalismo nesses momentos eleitorais. Esta situação exige que projetos dirigidos à juventude passem por uma reflexão e compreensão dos mecanismos econômicos, políticos e culturais desse mundo pós-industrial. A opção pela criminalização da pobreza e da conflitividade social desloca tudo o que é público para o penal, reinstitucionalizando o direito penal pós-moderno na estratégia da purificação ao sacrifício. Até a conjuntura eleitoral, toda discussão eleitoral hoje é uma discussão criminal. Para não se discutir no Brasil reforma agrária, acesso à educação, saúde pública, é transformado numa discussão onde, lógico, a esquerda é sempre criminalizada e o discurso moral, ético, é simplesmente um discurso seletivo e criminalizante das forças progressistas. Quando a gente vai recolher os dados da ONU, Ministério da Justiça, é uma redundância. O felicídio, quer dizer, a morte dos nossos meninos, se dá pelas duas pontas, da vitimização e da criminalização. A juventude popular brasileira mata e morre. E esse processo de barbarização tem um sentido social e étnico. Segundo dados do IPEA, apesar da queda das taxas de homicídio em todo o país em 2004, dessas pequenas melhoras que aconteceram, apesar dessas quedas em todo o país, as taxas relativas a adultos jovens entre 18 e 24 anos são extremamente altas, chegam a 61,7 por 100 mil habitantes, quase duas vezes superior à dos adultos. Há chocante desproporção no caso dos homicídios de negros, que é 73% mais alto que o dos brancos. Como diz o estudo, resumidamente, o grupo populacional mais vitimado é composto pelos homens jovens, negros e com até 7 anos de estudos. A política criminal de drogas imposta pelos Estados Unidos, como a econômica, é o maior vetor de criminalização seletiva nas periferias brasileiras. A prisão parece ser o principal projeto para a juventude popular. Essa ampliação do poder punitivo no marco legal e o acirramento de uma conflitividade social despolitizada gerou o nosso aterrador sistema penal. Só em São Paulo são cerca de 140 mil presos, distribuídos por 144 unidades. Então faltou recurso para a escola de tempo integral, faltou discurso para políticas de saúde, para reforma agrária, mas para o setor penitenciário não faltou, não. As políticas para a infância e a juventude devem sair do marco imposto, vitimização, criminalização, voluntariado e encarceramento, o famigerado binômio prevenção-repressão. Romper com a internalização subjetiva da cultura punitiva é dar um passo adiante, mas o fundamental é olhar para frente, tendo em vista a incorporação da potência juvenil como protagonista da construção de uma nova história, de uma outra história. Só a juventude é que produz o combustível histórico para as grandes transformações, rebeldia e utopia. Quando falamos de direitos humanos, estamos falando dos direitos fundamentais da pessoa, aqueles direitos que estão consagrados por obra de um movimento jurídico, político, sociológico, que nasce já por o século XVIII e que pretende institucionalizar o Estado de Direito e consagrar a democracia como forma de governo. Entre 1940 e 1970 é a época da história da humanidade em que menores desigualdades se observaram. O Estado Social de Direito, o Estado Intervencionista, o Estado que intervenia na economia e que tratava de limitar as diferenças que o capitalismo e o liberalismo econômico generavam, gerou uma sociedade mais acercada à justiça social. Mas desgraciadamente, isso foi entre 1940 e 1970. A mediados dos setentos, e já iniciados dos setentos, se produz um fenômeno de retraimento do Estado por obra de um fenômeno que todos conhecemos, que é a globalização. E nessa situação, é a já por os setentos, é quando a América Latina volve a democracia. É a dizer, nossos países durante a década dos setenta e oitenta haviam tenido todos regímenes autoritarios que haviam implementado as violações sistemáticas e masivas dos direitos humanos. E casualmente eu provengo de um país que talvez teve as exemplificações das violações mais cruentas que se conhecem na região, como são, não só a desaparição de pessoas, porque a desaparição de pessoas é desgraciadamente uma mancha e um capítulo negro da história latino-americana que engloba todas as nossas realidades políticas, ao Brasil, obviamente que também, ao Guatemala, a México, a Perú, a Bolívia, a todos, a toda a região. Toda a doctrina da segurança nacional que levou a as dictaduras militares na América Latina e que consagrou a impunidade e as violações massivas dos direitos humanos foram fogonadas, não é certo, desde Estados Unidos em um escenário internacional bipolar de guerra fria onde havia que detener os avances do comunismo, não é certo? Nesse escenário bipolar havia dois hegemones que propendiam a respeitar parte de alguma letra dos direitos humanos. Por um lado, não é certo, o capitalismo que propunha o liberalismo, a economia de mercado e a liberdade individual e um Estado mínimo e que respeitava só as garantias individuales, entre comillas, e por outro lado, não é certo, a órbita da ex União Soviética que sim queria a igualdade, que não queria o outro sector, mas não consagrava as libertades que tampouco o outro sector consagrava, mas houve uma disputa e uma tensão durante todo o período da Guerra Fría em que a América Latina foi um campo, não é certo, menor de batalha. As dictaduras militares e o neoconservadurismo e o neoliberalismo desmantelaram todo o estado de bem-estar que havia conhecido a região, ou os estados de justiça, que pretendiam certas connotações de justiça social na região, e destruíram e destruíram as industrias nacionales e destruíram, não é certo, as economias nacionais. O problema que enfrenta hoje a sociedade latinoamericana, vou tratar de cerrar porque me quedan só cinco minutos, é que nossos estados estão fazendo galas de um respeito dos direitos individuales, das libertades civiles e políticas, entre comillas, mas se esqueçam concretamente da aplicação do que também está consagrado nos nossos textos constitucionais, é a dizer, dos direitos econômicos, sociais e culturais. quanto nos seamos mais solidários para dentro de nossas sociedades, a luta por os direitos humanos vai seguir sendo permanente. E no escenario internacional de igual maneira, porque essas sociedades duales que se ven dentro de nossas sociedades, no escenario internacional se ven as sociedades ricas e as sociedades pobres. Se Estados Unidos, por dar um exemplo e com isto cierro, deixar aparte dos 400 mil milhões de dólares que gasta em armamentos e em segurança para paliar o hambre no mundo, não estaríamos falando da pobreza extrema e da indigência. Então, não só solidariedade no escenario internacional, mas solidariedade também para dentro de nossas sociedades e de nossos Estados. Falar de direitos humanos hoje se tornou mais um especialismo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Porque determinadas pessoas falam de direitos humanos e outras não. eu estou nesse lugar e eu acho que é importante colocar esse lugar em análise. Normalmente, os especialistas, e se a gente se torna mais um especialista, os especialistas, principalmente aqueles que estão ainda na academia e eu ainda estou lá, esses especialistas, eles têm o hábito de ignorar determinadas falas ou de desqualificá-las. Não é só a fala da pobreza, a fala daqueles que não têm competência, é principalmente a fala daqueles que a gente não concorda. Foram algumas dessas falas, principalmente direitos humanos defendem bandidos, que me fez fazer uma pesquisa de pós-doutorado. Uma pesquisa onde eu vou trazer algumas falas ditas oficiais para a gente pensar que não é por acaso que a gente liga o tempo todo pobreza com criminalidade. Não é natural a gente ligar pobre com criminoso em potencial ou já criminoso ou perigoso. A gente vai ver que não é por acaso que na história do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, essas ideias, as ideias das teorias racistas, eugênicas, da degenerescência, o movimento higienista esteja presente no reordenamento urbano. As reordenações urbanas até hoje, elas são feitas tendo em vista a dita modernização, mas fundamentalmente no sentido de tirar das ruas essa gente perigosa, de tirar das ruas essa gente que nos causa medo. E esse tipo de produção de subjetividade ele vem sendo cada vez mais desde o final do século XX e o nosso século atual, XXI, produzido massivamente. Não é por acaso que em cima da produção massiva de subjetividades que a gente tem, em cima de teorias vistas como científicas e em cima de documentos oficiais, não nos espanta que hoje a grande maioria da população brasileira ache realmente que existem classes perigosas, que alguns são mais humanos do que outros, que alguns merecem viver em detrimento, que alguns merecem morrer em detrimento de outros. E aqui eu quero colocar essa questão da criminalização dos movimentos sociais e o debate que também nós temos que travar com relação a que políticas públicas nós, enquanto universidade, podemos estar pensando. se há uma coisa que também tem me incomodado nesses projetos de extensão, direitos humanos, proteção de criança e adolescência. Outro dia fizemos uma reunião lá na região de Manguinhos, Zé Cláudio, sobre a violência na região. Aí era chamado universidade, ONGs, parceiros, tudo super bonito. Eu olhei para o lado e falei, cadê o poder público? Quer dizer, como é que nós vamos discutir? Quer dizer, a polícia não está aqui hoje discutindo, tinha que estar aqui discutindo com a gente. e nós temos que tomar essa iniciativa. Nós temos que ir para o Estado, para dentro do aparelho do Estado, formar, porque se nós não fizermos uma transformação, e os movimentos sociais brasileiros têm isso claro nas suas análises políticas, a luta, ela é social, mas a luta é também pela transformação do Estado. E isso não passa por uma simples mudança de governo, já que nós estamos numa semana decisiva. É importante que o executivo mude, mas não passa por isso. Hoje, o Estado brasileiro, sobretudo no seu judiciário, no seu legislativo, é um Estado reacionário. O poder judiciário sistematicamente dá ganho de causa aos proprietários, aos donos de terra e às elites. E isso é preciso que a gente, portanto, a luta pela democratização do Estado no sentido mais radical e profundo, ela é uma luta emancipatória pelos direitos humanos. sou pena da gente continuar travando uma luta apenas do lado de cá de resistência, que obviamente é extremamente meritória, da qual somos todos participantes, mas sem um resultado permanente. Na ausência do Estado, as ONGs de hoje estão assumindo responsabilidades públicas que não deveriam ser suas. A gente precisa unificar a luta, companheirada, a luta do NER, com todo, essas são questões que eu vou lançar para a polêmica, a questão das especificidades, que eu acho que foi uma conquista. Hoje, ter clareza da questão racial é importante, discutir cota é importante, discutir mulher é importante, mas isso tem que estar no marco, no debate, pela universalização dos direitos e do acesso. Chega de hipocrisia e dizer que quando o Estado atende os pobres é paternalismo. Ah, não diga. Quer dizer, não é direito. Tem muita coisa que ainda está nos corações e mentes, que nós herdamos da ideologia neoliberal e que eu tenho discutido isso cotidianamente com os meus alunos. A gente precisa detonar com esses princípios. A gente não pode ter medo de voltar e lutar por um Estado democrático de direito sem o qual, eu insisto, a questão dos direitos humanos vai ficar aceita a resistência dos Marcelos à vida, de todos nós que lutamos a vida inteira por isso, mas vai ser, tem que ser também. Não dá para tomar o mundo e mudar o mundo sem tomar o poder também. Essa é uma questão fundamental e essa é uma questão que a gente não pode fingir, porque senão é o poder para eles, está certo, e nós com a luta social e com a resistência. Não, vamos resistir, vamos fazer luta social, mas vamos pensar dentro da nossa universidade, vamos lutar e vamos cumprir com a nossa obrigação, de dentro da universidade, com a mudança substantiva, que é a mudança da desigualdade, dessa sociedade capitalista, desigual, e por mudanças estruturais, sem as quais nós não vamos conseguir direitos humanos universais para todos. A luta por direitos humanos hoje é uma luta que tem uma essência pedagógica, eu venho dizendo isso há muito tempo, ela é uma luta que tem uma essência didática, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. E a Cecília, de forma muito interessante, coloca o risco da guiatificação, o risco do discurso dos especialistas, que passa, inclusive, muita gente por estruturas de poder que vão, em nome de uma suposta valorização de lutas específicas, guiatificando, separando e perdendo o sentido do todo. Isso é um risco, isso é um erro dos mais brutais, que vem transformando em departamento o que é a essência de luta de classes. A relação capital-trabalho não dá conta mais para que a gente possa entender a complexidade da relação de opressão que tem na sociedade. Hoje, a gente tem que ir para a porta da favela. É ali que mora o centro maior de exploração, de exclusão, de extermínio e onde a lógica do capital se faz mais eficaz. É por isso que eu não aceito em hipótese alguma esse discurso do Estado paralelo, do Estado paralelo, porque isso só legitima o discurso dominante. Não tem Estado paralelo? Nenhum. Não tem Estado paralelo, porque não tem nada paralelo. paralelo precisa de uma referência. Paralelo precisa de uma referência. O que tem lá é um Estado opressor. É o mesmo Estado, não tem dois. O crime organizado não está ali. O que está ali é a barbárie. O que está ali é a barbárie. O Brasil tem hoje o maior número de jovens mortos por armas de fogo do mundo inteiro. Não há nenhum lugar do mundo que tenha mais jovens mortos por armas de fogo do que o Brasil. mas que jovens? São jovens negros, são jovens pobres, são jovens de baixas qualidades, moradores de periferia e de favelas. Para que a gente possa ter uma dimensão do que a gente está dizendo. Copacabana e Leme, no ano de 2004, nós tivemos 17 homicídios. É um número alto. Copacabana e Leme, 2004, 17 homicídios. Rocha, Miranda e Acari. Dois bares com uma população infinitamente menor que Copacabana e Leme. Quantos homicídios nós tivemos em Rocha, Miranda e Acari no mesmo ano de 2004? 617 homicídios. A violência atinge a todos da mesma forma? Somos todos igualmente vítimas da violência? Até quando a gente vai suportar essa hipocrisia? Até quando nós vamos nos transformar em vítima num discurso absolutamente elitista e que de alguma maneira serve e é extremamente útil para a legitimidade de um discurso de segurança pública e de eliminação e de criminalização não só da pobreza, mas de criminalização do discurso dos direitos humanos. São 30 mil novos presos por ano. Na mesma linha dos Estados Unidos que hoje tem 2 milhões de presos ou mais de 2 milhões de presos, o Brasil já é a quarta população carcerária do mundo. De 1995 a 2003 foram 93% de crescimento de população carcerária. que é o mesmo perfil das vítimas da violência. São jovens, são negros, são instrumentos de uma eliminação de pobreza. São instrumentos de eliminação de quem sobrou. E um dos principais instrumentos de reafirmação de poder é o discurso da segurança pública. É o Caveirão, é o sistema penitenciário, é o BOP. Em nome de todos. E há uma disputa que é a disputa do discurso, há uma disputa que é a disputa do entendimento, há uma disputa que é a disputa do olhar. O olhar que reafirma uma invisibilidade, o olhar que quebra essa invisibilidade e cria compromisso de transformação de alternativa. E é por isso que esse debate é extremamente importante. Porque a gente precisa sair daqui com a clareza que a gente tem que fazer muito mais do que a gente está fazendo. E com quem a gente vai fazer? Porque não dá para ter essa visão paternalista de que vamos fazer pela favela o que ela está precisando. Não, vamos fazer com a favela. Essas pessoas quando saem da favela para tomar conta do teu filho, vale. Essas pessoas quando saem da favela para varrer a sua rua, vale. Essas pessoas quando saem da favela para fazer a sua comida, vale. Essas pessoas quando saem da favela quando saem da favela para passar, para varrer, para fazer a sua cidade funcionar, elas valem. Ali elas não fazem isso que o bandido mandou. Elas fazem porque você precisa. Não é possível que o Rio de Janeiro tenha um terço da sua população vivendo nas favelas não tenha direito à existência. A luta central por direitos humanos é a luta central pela vida. ou a gente unifica essas dores, essas lutas, ou a gente vai continuar brigando por controle de departamento. Isso eu estou fora. A criminalização dos pobres ela é fundamental hoje porque muitos estão interessados em mantê-la. A grande questão é quem lucra matando negro, pobre, favelado, morador da Baixada? Quem são os setores da sociedade? São muitos, são 8 milhões de assassinatos, 8 mil assassinatos por ano no Rio de Janeiro, 2 mil assassinatos na Baixada por ano, temos um padrão de homicídio superior a qualquer guerra convencional hoje no mundo. Se o Bush ganha no Iraque, se o Likud, a direita, em Israel, ganha com a Palestina, alguém ganha com o Brasil matando o pobre dessa maneira. Essa que é a grande questão. Quem é que ganha? O primeiro segmento a ganhar, digamos assim, que a criminalização da pobreza é o fetiche do grande mercado da segurança, insegurança, se quiser, da violência, proteção. Esse é um grande mercado constituído, ele é muito lucrativo, ele dá muito dinheiro, muita grana para muita gente, e não só grana, como o Marcelo colocou, e muitos sabem, dá poder. Poder e dinheiro é o que está em jogo hoje em matar pobre nesse país, sobretudo na Baixada no Rio de Janeiro. O primeiro setor a alocar com isso é o próprio setor econômico. Vou dar dois exemplos. O tráfico pega um quilo de cocaína pura, que não é da Bolívia, a sete mil reais, bota pó royal e transforma em quarenta e sete mil reais. Quem faz partilho de dois milhões de dólares sabe que vai ter em poucos meses uma lucratividade estúpida, absurda. Não há nenhum negócio no Brasil que dê uma rapidez e uma isenção de impostos tão perfeita quanto o tráfico de drogas. Sabe por quê? Porque você lava dinheiro no banco, você lava sobretudo cidadania com sangue de negro e pobre favelado. Essa é a realidade desse país. Quem ganha com isso não é tocado, é intocável nesse país. Você não tem nome dessas pessoas. Se quer sabemos, aí é isso mesmo, é Vieira Solto. Quero ver Caveirão enfiar a perna Vieira Solto. Não enfia. O dia que isso acontecer, nós estaremos no auge de uma revolução nesse país. Por enquanto, não é isso que nós temos. Só se achusta a resolver puxar essa revolução. Os matadores da Baixada todos viraram também personalidades políticas. Hoje nós estamos de cabeça para baixo numa lógica e eles só aplaudem. Quando eu falo isso na Baixada, eu falo apanhar. A velhinha da última uma fileira vai dizer meu filho, você não pode falar mal desse moço, porque esse moço botou asfalto e me deu água. E essa é a realidade. Como é que você faz esse debate com os próprios... A mãe que chora, o filho assassinado, ela diz, meu filho nunca roubou, nunca assaltou. Por que que mataram meu filho? Subentende, se um dia ele tivesse roubado, se um dia ele tivesse traficado, ele merecia ser morto. As próprias camadas populares que o Marcelo enfrenta no seu dia a dia, que eu enfrento, essa camada, ela é a primeira a ser vítima dessa lógica brutal e truculenta. Esses homens hoje estão eleitos. Eles estão eleitos com votação maciça. Eles são pessoas, são personagens políticos consagradas nesse Estado. O seu Lula tentou sentar duas vezes com esse matador e quando era do PT eu impedi, hoje eu não quero mais saber, não tenho mais nada a ver com isso. Assim como o seu Alckmin mantém o seu Saulo lá como secretário de segurança em São Paulo, praticando a maior genocídia da cidade de São Paulo hoje em ser uma população pobre de periferia com polícia armada matando. É a mesmissão. Muda os personagens, mas a lógica persegue dessa forma. Então nós continuamos a setores políticos. Na Baixada, o político eleito está vinculado a um matador. Quando ele mesmo não é o matador que é eleito, ele tem vinculações. Ou é um ladrão cercado de matador, ou é um matador cercado de ladrão. É mais ou menos assim que funciona muitas vezes. Você, se aquele homem é preso, se aquele matador é preso, de alguma forma, o político vinculado a ele, eleito com o dinheiro de empresários, empresários que financiaram o matador e que financiam a campanha dele, esse político eleito vai até o secretário de segurança, secretário de segurança vai até o governador, governador e secretário de segurança vão até delegado à polícia civil, vai até promotor público. Eu não estou falando de porcaria, não estou falando meio milhão de votos essas pessoas chegaram a ter na Baixada Fluminense e podem voltar a ter tranquilamente sem nenhum problema. Então, essa é a realidade que nós estamos defrontando. E o outro setor que ganha muito com isso chama-se mídia. Ganha muito. Vender pânico para a classe média é uma coisa, é uma fábrica de dinheiro, é fabuloso, uma classe média confusa, uma classe média que aplaude a execução sumária, aplaude, manda carta de elogio àquela mulher que atirou porque alguém ia roubar o cachorro dela, alguma coisa na Zona Sul. a moça aquela que o caveirão ia assustar o cachorrinho dela, ela sacou da arma e matou, atirou e matou. E ela é elogiada por isso. Essa classe média em pânico é a classe média que compra a mídia, é a classe média que se deixa levar de roldão num disco porque sabe o que é o pânico? Sabe o que é o medo? O medo é aquilo do qual nós não conhecemos, é o medo do desconhecido. Nós não conhecemos porque hoje nós não conseguimos mais conviver. Quanto mais segregado, quanto mais estigmatizado, quanto mais fechado forem favelas, periferias, quanto mais nós tivemos áreas segregadas, melhor para a criminalização da pobreza, melhor para a lucratividade do estado crime, melhor para a lucratividade do capital crime. É a melhor coisa, é o ciclo fechado, aquilo que o Marcelo colocou tão bem, as vítimas do processo são transformadas nos culpados da violência. e aí a classe média aplaude, compra o pânico e vive do pânico. Uma outra coisa é derrubar essa economia nossa, que faz um país crescer 2,4% ao ano, que nos sangra a dívida externa, que nos rouba o futuro desse país, que nos faz entregar na mão do capital financeiro, capital que lava dinheiro do crime, que lava dinheiro do tráfico, que financia as campanhas milionárias, do chefe da polícia civil, do secretário de segurança desse Estado, de governadores. Esse capital, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser policiado, controlado por nós, pelo próprio Estado. Esse é um passo fundamental. Sem esse controle, sem essa ruptura da sangria, sem isso, nós não seremos capazes de nos reerguer como nação e resgatar essa juventude trucidada, uma juventude... Eu sou de vigário geral, moro em vigário geral. Qualquer pessoa em vigário geral poderia ser igual a mim, ter acesso à cultura, a conhecimento, a universidade. Porém, a população onde Marcelo mora também tem pobres, ele conseguiu chegar onde chegou. Todos nós nesse país poderíamos ter condições de chegar onde qualquer um de nós. Hoje na universidade chegamos, temos emprego. No entanto, somos uma juventude, um país trucidado de joelhos. Isso não existe. E o capital financeiro tem que ser responsabilizado por isso e controlado. Não podemos deixar como está hoje esse capital. E o outro grande passo é ser capaz de denunciar quem são esses homens vinculados com o crime. É Babu, é Zito, é Maria Lúcia, porque é mulher do matador, também tem envolvimento. É os Abraão Davini, Lópolis, Bicheiros. São daqui, o Chiquinho da Mangue, está aqui do lado, pode ser até, ele próximo daqui daqui a pouco, eu vou levar bala aqui também. Isso é uma merda, ficar falando os nomes todos, mas isso é uma desgraça. Mas pode ser, são todos vinculados, cada um de nós sabemos quem são. São os que entram nas favelas que fazem acordo com o tráfico, acordo com a polícia e levam dele e fazem campanha fechada lá dentro. Temos que é capaz de denunciar, e não só de denunciar, isso é um papel que eu faço na fronteira, mas mais importante, denunciar, tão importante quanto denunciar, é construir candidaturas que se ergam nesse Estado, que se ergam como tropa de um confronto brutal contra a... A nossa arma não é a bala que eles têm, eles têm a bala, eles têm o conduio, eles têm a corrupção, eles têm o tráfico do lado deles, eles têm o sistema financeiro do lado deles. Nós temos a capacidade, da nossa compaixão, da nossa vinculação com uma causa, do nosso sonho, da construção de um outro país. Então, candidaturas como Marcelo, são candidaturas que nós temos construídas. Eu acredito que nós estamos hoje mostrando ao Rio de Janeiro que é possível, por mais difícil que seja, nós montarmos isso e construímos essa possibilidade. Então, são passos que a gente tem que fazer. Tem muitos outros passos, mas o meu tempo já foi para o espaço. MV Bill e Celso Ataíde tornaram públicas as imagens e as falas de crianças cujas vidas se organizavam em meio ao tráfico e à violência, geraram uma enorme comoção. Seus trabalhos em vídeo e livro deram concretude àquilo que grande parte da opinião pública de certa forma já sabia. Mas, ao conceder a fala a personagens que só existiam nas fotos das primeiras páginas dos jornais, despertaram grande comoção. No vídeo, assim como no livro, anuncia-se uma espécie de subcultura ligada ao mundo da violência que parece ter autonomia com valores, etiquetas, regras e símbolos próprios, com o epicentro localizado nas favelas e morros do Rio, mas disseminado com um padrão reconhecível em outros lugares, como marcou José Guilherme Maniani na resenha de Cabeça de Porco. Quero resgatar daí uma imagem em particular. Um menino que, em seus dez anos, portava uma arma que mal podia carregar e se abandona a arma a um canto para então começar a falar de si mesmo. Dessa imagem, os autores extraem um comentário. Quando abandonam as armas, eles até parecem gente. Ele representa uma janela para olharmos o interior daquele reduzido percentual de 1% dos jovens envolvidos no tráfico identificado nos trabalhos de Albas Aluá. Contra todas as evidências, ele mostra que sua infância foi capaz de resistir não apenas às imagens de televisão, mas à crueza da pobreza, do convite do tráfico, do porte da arma. Sua infância resistiu não apenas à imagem, mas à vida dura, expressão que tomo emprestada dos jovens entrevistados em pesquisas conduzidas por meu grupo de trabalho na UFRJ. Vida dura que não os impede de investir para mudar numa profissão de fé maior do que a dos nossos poderes públicos e que enfrenta, sim, os obstáculos da violência, mas luta principalmente contra a falta de escola, a falta de trabalho, a falta de suporte institucional que lhes faculte saírem da infância e realizarem-se como adultos. Para eles, a violência está no tráfico e na criminalidade, mas está, sobretudo, na ausência de vias de acesso aos bens de consumo da cidadania, a formação adequada e condizente, a inserção no mercado de trabalho, a constituição de um núcleo familiar e afetivo, a consecução da estabilidade que lhes faculte seguir crescendo, acumulando a experiência que, como ensina Agamben, é a faculdade do humano. O menino de MV Bill e Celso Ataíde nos mostra que, mesmo ali, onde imaginávamos a humanidade destituída e a infância exterminada, persiste um sentimento de esperança. Ele ainda quer ir ao circo. Se nos surpreendemos com seu desejo infantil, desvendado quando joga de lado a arma, é porque, de fato, precisamos nos indagar sobre as modalidades de violência a que estamos destinando nossa maior atenção e sobre o que significa, afinal, proteger a nossa infância. Quando pensamos na proteção às crianças, como é que aparece o exercício desse direito tão proclamado, mas, das vezes, como uma proteção do corpo? Agora que temos 95, de 95 a 97% da população infantil demarcada pela Constituição, matriculada, o que, de fato, significa esse direito adquirido? É preciso que não só os titulares de direitos falem, mas é preciso que as crianças falem. é preciso que os imigrantes, os emigrados, os sem lugar, os habitantes dos espaços sórdidos, das prisões, das instituições fechadas, falem, indaguem, questionem o porquê lhe vai retirado a possibilidade de ser homem, ser mulher, para que não se caia nesse fatalismo brutal. quando eu defino que uma situação é de risco, eu estou definindo que eu tenho que trabalhar em cima dessa situação de risco. E nossa tradição é ver a situação em loco, o que está ali, não o que provocou. Foucault, ele vai falar em alguns momentos que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade por suas virtualidades, isso na sociedade, desde a sociedade disciplinar, ou seja, o que pode vir lhe acontecer. Ele não tem escola, ele não tem casa, ele é mal comportado, ele é inquieto, ele é respondão, ele tem uma atitude que eu defino como violenta, agressiva, mal educada, inadequada, então ele pode virar e aí eu vou agir sobre esse indivíduo que pode virar. Por outro lado, de outra maneira, enfrentar a produção da condição de risco seria enfrentar as condições que propiciam essa situação e que num discurso muito batido por todos nós seria enfrentar as condições da sociedade burguesa. E isso é muito complicado, porque enfrentar as condições que propiciam as relações burguesas seriam enfrentar a produção e as condições de garantia da propriedade privada. Por um lado, em termos econômicos, mas também em termos sociais. as relações privadas, elas têm que ser enraizadas, produzidas como uma condição de vida. Quer dizer, há uma subjetividade em torno da privatização e da individualização. Então, na medida em que eu digo, a minha família é minha, eu trato meus filhos como eu quiser, eu vivo como eu quiser, eu sou minha professora, eu dou aula na minha sala da forma que eu quiser, eu sou médico, o espaço é meu, da mesma maneira eu vou entender que o empresário, ele trabalhou, ele juntou, ele fez alguma coisa e ele vai dar destino que ele quiser aos lucros de sua empresa. Essa condição privada de vida acaba pautando a nossa prática profissional, serviço social, do psicólogo, professor, enfim, todas as áreas. As formas privadas que como não tem condições de existir sob a lógica burguesa, ou seja, é muito legal o discurso da família burguesa, a própria privada, a mãe responsável, o pai perfeito, aquele modelinho, e a gente vê que isso não acontece na prática, não acontece como modelo ideal, porque ele é feito exatamente como uma provocação. As pessoas são censuradas, não os modelos que são questionados. Há então uma situação em que esse modelo ideal não se adequa e aí então a gente declara que é uma situação de risco. O modelo não está se cumprindo, a prática profissional não está se cumprindo, a família não está se organizando, o aluno não está respondendo, o professor não está conseguindo dar aula. Eles são inadequados, eles produzem riscos ao desenvolvimento pedagógico, às condições sociais, qualquer que seja a área. E não há uma associação do risco, da condição de risco na prática cotidiana dos trabalhadores de maneira geral, das diferentes profissões, em relação à produção da pobreza. Ou seja, o conceito com que se trabalha na área de proteção tem sido o de risco e não o de pobreza. Por quê? Porque o risco eu posso trabalhar nele, mandar prender a mãe, tirar tutela, dar um curso para ela para ela aprender a ser mãe, dar uma bronca no menino, no professor, no assistente social. A pobreza, nós produzimos também privadamente uma desmobilização, uma incapacidade de nos organizarmos e nós discutirmos coletivamente como enfrentar a produção dessas condições. Ou seja, na verdade, quando eu vou trabalhar com o conceito de risco, eu estou preservando a ordem pública de uma maneira ou de outra, com as melhores das intenções de fazer o bem. Mas o que eu estou fazendo é contendo, inibindo as situações de conflito, as relações de conflito social, as condições que produziram situações de conflito e, evidentemente, ao contê-las, eu estou discutindo ou apoiando ou trabalhando de alguma forma a ordem pública. Nossas práticas profissionais, elas têm redundado no que nós chamamos de criminalização das famílias. Ou seja, as formas chamadas de proteção em nome do risco, elas têm agido por práticas de tutela, de desqualificação, de despotencialização dos setores sociais localizados ou vistos como em risco. E isso que tem produzido é, por exemplo, a troca, a mudança. Eu retiro os filhos, eu retiro o poder do núcleo privado e eu transfiro às estruturas sociais, às estruturas públicas. O interessante é que, quando a gente faz as análises dessas estruturas públicas, das medidas socioeducativas, das medidas protetivas, das práticas pedagógicas, a gente não deixa de tecer inúmeras críticas à forma como a gente procede, aos efeitos produzidos nas escolas, nos abrigos, nas casas-lares, nos presídios. A gente reconhece que a qualidade do trabalho desses espaços é absurdamente precário, mas a gente prefere trabalhar com a precariedade institucionalizada do poder público desqualificando, tirando a possibilidade, na verdade, despotencializando esses espaços nos quais intervimos, que são as famílias, as crianças, os professores, eu troco o professor e não discuto sobre que condições o professor está trabalhando, qual a formação do professor, quais as condições da escola, quais as políticas públicas, isso não há discussão. Eu, na verdade, no fim da linha, eu discuto quem vai ser o professor da turma e como é que eu vou trabalhar com ele. A política protetiva, ela tem sido fantástica na desqualificação da população pobre. Ela tem produzido efeitos muito importantes de paralisação. Do ponto de vista da universidade, do lugar da universidade, o que eu quero chamar a atenção é que nós, profissionais, temos dado enorme sustentação para isso. Seja um médico com higienismo, seja um assistente social dando um laudo sobre a família, um psicólogo, um pedagogo emitindo um juízo sobre uma criança dentro da sala de aula, qualquer que seja o nosso lugar. Ou a gente se alia com a pobreza e discute por dentro e com ela sobre as suas possibilidades e a gente potencializa, ou a gente está sempre, uma vez mais, aliado ao poder, aliado à classe dominante e desconstruindo qualquer possibilidade de mudança social. em 1990, 1989, surge a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, durante o decorrer do século XX, é um século de lutas efetivas para que se reconheça direitos para crianças, crianças e adolescentes, que o Brasil no ECA muito apropriadamente vai distinguir, e a gente sabe porquê, e todos os países da América Latina em 1990 assinaram a Convenção Internacional do Direito da Criança, que tem cláusula Petra e que obriga os países que assinaram a cumprirem uma série de determinações no sentido de se avançar na preservação das nossas crianças e de nossos adolescentes. A despeito de todos os países da América Latina terem assinado a convenção que neste 20 de novembro completará 15 anos, a situação real de crianças e adolescentes na região é crescentemente alarmante, uma vez que 58% das nossas crianças menores de 5 anos são pobres e 190 mil crianças morrem anualmente vítimas de males decorrentes da violência estrutural. A partir de 2002, 2003, alguns países da América Latina começaram a implementar, tiveram, tinham obrigação de implementar planos nacionais de ação para a infância, para a proteção da infância. E uma listagem que a gente levantou, somente 50, até que não é uma coisa tão ruim, um pouco mais da metade, 54%, já haviam, em 2003, elaborado um plano para a infância, entre eles, o Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, México, etc. Os demais ainda não avançaram sequer no plano para a infância. O Brasil é um plano e, o Brasil é um plano o Brasil é um plano Obrigado.